Bom, o Great Space Brooklyn Coworking, ele está sediado num lugar de fácil acesso, tanto por transporte público quanto de carro, e ele foi constituído para possibilitar aos co-workers uma facilidade extrema no desenvolvimento das suas atividades, né? Então, aqui ele não tem preocupação com absolutamente nada em relação ao contrato de locação normal. A preocupação dele é só chegar, ligar o notebook dele, plugar numa internet bastante rápida, com todos os recursos possíveis à disposição do co-worker e também com a possibilidade de ele fazer parcerias com os outros co-workers. No GS Brooklyn Coworking, nós possuímos uma estrutura em que o nosso usuário, o nosso cliente, pode trabalhar em salas climatizadas, bem equipadas, onde ele pode ir para o nosso ambiente externo, pegar o seu computador e trabalhar na área livre. Possuímos uma copa muito bem estruturada para que ele possa utilizá-la. Conheça mais sobre o nosso espaço pelo nosso site ou nas nossas redes sociais.